O mundo vive um dilema. Quanto mais se desenvolve, mais interfere no meio ambiente. O clima da Terra está mudando. O aquecimento global é uma realidade. Altera a temperatura média do planeta, acelera o derretimento das geleiras, provoca tempestades, enchentes e secas. O desenvolvimento econômico e social se baseou no uso e na exploração dos recursos naturais. A questão ambiental não é mais uma bandeira de pesquisadores, intelectuais e do movimento ambientalista. Em sintonia com os debates sobre um desenvolvimento sustentável, o sistema CNT investe na melhoria da gestão ambiental das empresas de transporte e na conscientização da sociedade. A CNT busca se tornar referência do setor na luta pela conservação do meio ambiente. O Despoluir Programa Ambiental do Transporte, estruturado pela CNT, se insere nesse contexto e é desenvolvido pelas federações, sindicatos e associações ligadas à confederação e pelo SESTE-SENAT. Empresas de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo, caminhoneiros autônomos, taxistas, trabalhadores em transporte se engajam na busca de um desenvolvimento sustentável. O Despoluir é uma sequência de ações efetivas e eficazes que impactam no cotidiano dos transportadores e na vida do cidadão. O programa visa melhorar o desempenho ambiental do setor e proporcionar ao transportador a redução de custos, o aumento da eficiência operacional, a melhoria do relacionamento com os órgãos fiscalizadores e a oportunidade de novos negócios. O projeto Redução da Emissão de Poluentes visa diminuir as emissões e o consumo de combustível. Em todo o país, técnicos das federações vão às empresas e aos caminhoneiros autônomos e realizam aferições nos veículos, de acordo com a legislação nacional. Os aprovados recebem o selo Despoluir. Os não aprovados recebem orientações técnicas. O Sistema de Informações do Despoluir monitora as aferições e ajuda a definir estratégias para a redução das emissões e do consumo de combustível. O projeto de incentivo ao uso de energia limpa é voltado para a utilização de combustíveis ambientalmente adequados. Essa ação desenvolve estudos, campanhas de incentivo e identifica novas tecnologias para o setor. O projeto Aprimoramento da Gestão Ambiental nas Empresas, Garagens e Terminais de Transporte incentiva a administração ambientalmente correta como estratégia empresarial. Manuais técnicos, cursos e palestras subsidiam as empresas sobre a questão do meio ambiente. O Despoluir conscientiza e capacita empresários, caminhoneiros autônomos, taxistas, trabalhadores em transporte e a sociedade sobre a importância de conservar a natureza. Promove cursos para os profissionais do setor, visando transformá-los em multiplicadores da educação ambiental e ecológica. A CNT criou as categorias especiais de meio ambiente do Prêmio CNT de Produção Acadêmica e do Prêmio CNT de Jornalismo, para estimular pesquisas e reportagens ambientais sobre o setor de transporte. A revista CNT, uma publicação com mais de 13 anos, dedica espaço permanente ao transporte e ao meio ambiente. No hot site do Despoluir, artigos, entrevistas, noticiário, informações sobre os projetos do programa, publicações e leis ambientais do setor. Tudo isso faz parte de uma importante contribuição do setor transportador brasileiro para a construção de um mundo ambientalmente mais equilibrado. Esse será sempre o nosso compromisso, desenvolver o transporte e buscar um controle mais eficaz dos impactos causados ao meio ambiente. Legenda Adriana Zanotto